Oi galera, boa noite, tudo bem com vocês? Galerinha linda, abençoada, seja bem-vinda ao meu canal, Clemida Martins, papai do céu abençoe vocês, papai do céu abençoe vocês galera, abençoada, tudo bem bom na vida de vocês, que os anjos se abençoem cada um de vocês, amém, né galera? É isso ai meus amores, vocês estão bem meus amores, aqui é assim galera, deixa eu mostrar pra vocês, é uma creche de animais, que é muito bom você fazer o bem, os animais, né amor? Ó os amorzinhos galera, ó galera, que animais, muito gatinho, entendeu galera? Os animais gostam muito de mim, eles gostam de ser feliz galera, não tem? E eles gostam muito de mim, que eu ajeito ele, ajudo ele, né? Do carinho, amor, do leitinho, comida, ração, né? E assim vai, né galera? Tem que ajeitar os animais, que a gente é mais feliz ainda mais, né? Na vida a gente tem os animais, tudo de bom pra gente ajudar o drogo, né? A cada um, a minha franja tá crescendo, cada um de nós que ajeita mais, nós somos mais felizes ainda, né? Eu sou uma pessoa muito feliz por ser caridosa e ajeitar os animais, tem um coração muito bom, sou simples, sou humilde, mas tem um coração muito bom pra ajeitar os animais, né? Isso ai meus amores, sempre fazer o bem, pra recolher com o bem, Jesus ajuda a gente demais, né? Galera, tchau, tchau, beijinho, fiquem todos com Deus, papai, Deus te abençoe vocês todos meus amores, viu? Tchau, beijinho!